Olá pessoal, meu nome é Rafaela, tenho 14 anos, sou cidade de Arcos, Minas Gerais. Antes de eu fazer o curso do Ricardo, eu já tocava violino, já tinha feito outras aulas, mas não levava a sério, não dedicava em casa e minha prima sempre me... que faz o curso também, ela sempre me instruía, me ajudava, mas eu levava pra frente. Depois ela me apresentou o Ricardo, o curso que eu estava disponibilizando e eu não tive medo, foi a melhor coisa que eu já fiz e meu objetivo é tocar na igreja. Sobre a qualidade do curso, dos vídeos, de tudo que ele faz é muito bom. Não tive arrependimento em nenhum momento, você tem um grupo no Facebook que você manda um vídeo pra ele, ele te dá feedback, te mostra o que pode melhorar, o que tá bom e eu recomendo pra todos, é muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí